Olá, amigos do canal Vista Pátria. Quem fala é Alan Frutuoso, presidente Bolsonaro, frente a frente com o ex-presidiário Lula, no mesmo ambiente. Pois é, esse embate está para acontecer amanhã, dia 16. Você vai entender o que está acontecendo logo após esse recado que nós temos para você. Se você tem algum precatório para receber e está na fila aguardando, eu tenho uma grande oportunidade agora. Ora, a Premium Office Pagamento de Precatórios pode antecipar o recebimento do seu dinheiro. Eles possuem o melhor percentual do Brasil. Entre em contato agora mesmo através do número de WhatsApp que aparece na tela e no primeiro comentário. Informe o código Patriota e garanta um bônus no seu percentual. Exclusivo para seguidores do Vista Pátria. Eu conheço a empresa, garanto a você excelência em atendimento e agilidade para receber o seu dinheiro. Afinal, a vida passa rápido demais e você não tem tempo a perder. Pessoal, não perca a oportunidade. Eu garanto para vocês que eles são top no que fazem e possuem a menor taxa, a menor percentual do mercado na compra de precatórios. Não perca essa oportunidade. O link vai estar aí no primeiro comentário. Vai lá, entra em contato. Pessoal, o Alexandre de Moraes convidou o presidente Jair Bolsonaro para sua posse no Tribunal Superior Eleitoral. E o presidente, aqui tudo indica, até o momento da gravação desse vídeo, no horário de 18 horas do dia 15, o presidente Jair Bolsonaro vai. E Lula acabou de confirmar a presença no evento. Porém, o Lula só aceitou, só aceitou participar do evento porque ele descobriu que o presidente Jair Bolsonaro não irá discursar. Mas será um episódio, será um ambiente um tanto estranho, ter essas duas figuras disputando ali os holofotes no mesmo ambiente. Nós sabemos que há uma militância muito grande pró-Lula em ambientes do judiciário. E o Lula estará lá. Não só o Lula, não só o presidente Jair Bolsonaro. Também estarão participando do evento ex-presidentes, que foram convidados a participar dessa sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, mais cedo, trouxe um vídeo para vocês falando de um membro da Justiça Eleitoral, no caso o Tribunal Regional do Rio de Janeiro, o desembargador que preside a corte, disse que vai mandar prender quem reclamar da caixinha no dia da eleição. Isso vai ser uma ordem para os policiais militares, civis e também para as forças armadas. Vamos ver como vai se dar isso. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele entra forte nisso. E o presidente, diferente de outras situações, ele decidiu comparecer. Como eu falei, notícia até o momento da gravação desse vídeo. Pode ser que você esteja assistindo depois, o presidente tenha voltado atrás por algum motivo. Mas o fato é esse. Teremos os dois no mesmo local. Ainda há muita dúvida se teremos o presidente Jair Bolsonaro debatendo com o Lula. Porque o que eles querem fazer? Irem para o debate, mas o Lula não vai. E aí o presidente Jair Bolsonaro vira um alvo de Ciro Gomes, um alvo de Simone Tebbit, um alvo dessas pessoas que não possuem relevância no cenário eleitoral. Então o presidente falou, eu participo de todos os debates, desde que o Lula também participe do debate. Eu quero aproveitar aqui para vocês e lembrar, dia 22, o presidente Jair Bolsonaro estará no Rio de Janeiro. Ele estará no Jornal Nacional. Nós estaremos na porta da Rede Globo de Televisão, na sua central de jornalismo, que não é no Projac. O Projac fica em Jacarepaguá. A central de jornalismo da Globo fica no Jardim Botânico. E nós estaremos lá para receber o presidente Jair Bolsonaro, que é o chefe da nação, nosso líder da pátria. E, obviamente, toda vez que temos oportunidade de estarmos perto do presidente que conduz tão bem o Brasil, é uma situação um tanto gloriosa. Então estaremos lá. Se você está no Rio de Janeiro, tem compromisso, não tem compromisso para essa data à noite, e quer participar, assistir o Jornal Nacional lá da porta, então vamos lá para a sede da Rede Globo de Televisão. Então, meus amigos, hoje eu fiz uma entrevista muito boa com o Felipe Nini, do ProArmes, dentro do Clube de Tiros. Nós atiramos. Algumas imagens já estão aí no Instagram do Vista Pátria e no meu Instagram pessoal. Como é que eu sigo lá no Instagram para ver as imagens? Está aí na descrição do vídeo. Segue lá. E é uma entrevista muito boa. Vamos tentar levar ao ar amanhã. Também tem entrevista aí com o ex-ministro da Cidadania. O ministro está licenciado para poder concorrer ao governo da Bahia. Camila Ábido comandou essa entrevista enquanto eu entrevistava o Felipe Nini. Estamos aqui trabalhando incessantemente para trazer material e conteúdo relevante para você. Então inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo para mais pessoas. Forte abraço. Tchau, tchau.